Vai começar a sequência mulher Esse é o DJ Luan, o DJ que ela deseja Vai, 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 vai Rua CM Boi Daquele pique novinha, eu tô de lance e tu tá bem Joga no meu time, de nota eu te dou cem E talvez daquele jeito, que eu sei que tu representa Pra 360, na piroca que tu senta 460 Virou no que tu senta 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 E aí, e aí, e aí, e aí DJ Juan, o DJ que ela deseja Vai, 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 vai Vai começar essa coisa, mulher Vai, vai, vai Daquele pique novinha Eu tô de lance e tu também Joga no meu time De nota eu te dou 100 E talvez daquele jeito Que eu sei que tu representa Faz 360 na piroca que tu senta Faz 360 Tenta, tenta, tenta Virou no que tu senta 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 E aí, e aí Desfiar o DJ Juan O DJ que ela deseja Vai, vai, vai Vai começar essa coisa Vai, 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 vai